Vamos lá, traz pra cá, traz logo, me dá essa Copa Pistão aqui, Kachuga, Kachuga! É, quem sabe faz ao vivo. Peraí, por que que só eu tô comemorando aqui, hein? Cadê as garotas? Pode jogar o confete? Ai! Devagar com o confete, o que que tá acontecendo? Vamos, tira umas fotos, eu tenho que assinar com a de noco. Kachuga! Aí, remete pra mim, Kachuga! Kachuga! Ei, qual é o problema, pessoal? Aí, cadê a alegria? É, é o começo da parte do Tchip! Aluco! Ele vai matar todo mundo! Se afasta! Mas Ferencio de Roda criou a corrida, Matt. Por que ele machucaria alguém? Pra parecer que Alinol é ruim e fazer todo mundo voltar pra gasolina. Ele mesmo disse isso, usando aquela voz disfarçada. Voz disfarçada? Do que você está falando? Você é doido, seu caipira! Creio que isso não vai acabar bem. Melhor irmos embora, vovó. Um momento, eu quero ver onde isso vai acabar. Matt, mas ele criou o Alinol. E se ele achou aquela reserva gigantesca de petróleo quando o mundo estava tentando outro combustível? E se ele criou essa porcaria de Alinol só pra fazer o Alinol parecer ruim? E se? Tá baseando tudo no e se? Tá bom, já chega. Muito bem, pessoal. Sai, André. Alguém me ajuda! O guincho tá doido? Sai de perto de mim! Matt! Matt! Alguém faz alguma coisa! Fuga! Seu doido, maluco! Desativar! Bomba desativada. Tenha um bom dia, sir. Iixo de roda. É o mesmo motor da foto. Confirma perfeitamente. Como esse carro guicho descobriu tudo? É oficial. Você vai me acompanhar em todas as minhas corridas de agora em diante. E tem bom! A distância dela agora. Olha, atrás de você. O quê? Boa noite, Tom! Peraí, como você... Só tô aproveitando o seu vácuo. Nada pra se preocupar. Igual a duas joaninhas numa noite de verão. Ô, Hamilton! Hamilton falando. Diz a nossa velocidade. 333 km por hora. 331 km por hora. Dá pra parar com isso? Está atrapalhando o meu traçado. Última volta. Pisa fundo cruz! Ah, não. O meu GPS está dizendo que eu tenho veículos lentos à minha frente. Não, não, não. Não vai vencer. Ah, tá com raiva? Eu não tô com raiva. Olha, você pode usar essa sua raiva pra acelerar. Eu disse que eu não tô com raiva. Ah, mas não vejo. Não. Cruz, saia daí. Você não pertence às corridas. Eu não acredito que a vitória é de Cruz Ramírez. Com cinco palavras. E aí? Boa noite. E aí? Obrigado.